Evaldo, vou com você, ó, a Secretaria de Saúde divulgou na última terça-feira o primeiro boletim epidemiológico da Dengue que compreende aí o novo período sazonal da doença. De acordo com o informe da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, foram registrados 487 casos de Dengue e nenhum óbito no Paraná. E aí o Paraná contabiliza ainda 3.739 notificações, sendo que 2.403 casos estão sob investigação. Aí o novo período vai de 28 de julho de 2024 até julho de 2025. A data do término do período dependerá da publicação do calendário epidemiológico no ano que vem. Edivaldo Magro, a tua impressão é de que piorou? Bom, na verdade os números levam à suposição que talvez tenhamos uma situação muito dramática como a epidemia vivenciada no final do ano passado e início do ano. Eu quero só chamar a atenção que ainda que a gente sempre atribui ao cidadão a responsabilidade que não faz aquelas, não toma aquelas precauções necessárias, mas a omissão do gestor público. Eu não me lembro que a gente tocou nesse assunto a partir de maio, a gente não falou mais disso, ninguém falou mais nada disso. Aí daqui a pouco vai ter vereador propondo multa maior para cidadão. Eu só destaco a omissão do gestor público, a gente não vê as ações necessárias para criar um ambiente de prevenção. E a gente inicia agora, daqui a pouco começa o verão, chuvas mais intensas, então você tem todo o quadro para o aumento de casos. O ano passado, no período epidemiológico, morreram 610, 610, 620 pessoas, se eu não me engano, por um número de mortos provocados pela dengue no Paraná. Então, se grave, não é sério isso, só fica registrado aqui a preocupação de todos. A gente vai falar de dengue novamente no nível dramático daqui a pouco, se não tomarmos os cuidados necessários. Eu ouvi falar que teríamos uma campanha, mas eu também não... Não, não, não aconteceu absolutamente nada. Nada, né? Ao retomar o cargo de secretário de saúde, uma das coisas que o Beto Preto disse, né, é que há uma preocupação já do governo com relação à dengue e vai ser uma das prioridades do governo, dentro, né, dos protocolos das ações da Secretaria de Saúde, é a questão da dengue. E eu acho que a gente vai ter mais mortes de dengue dentro daquele protocolo que sempre se repete há décadas, ano a ano, e nada muda, nada acontece. Então, lembrando que estão disponíveis as vacinas, está a vacina de 0, 2, ano a 14, na rede básica de saúde, desde abril. Então, acho que eu vou até checar os dados amanhã, como é que está o índice de vacinação, né, da dengue. Só pra gente ter esses números atualizados. Nós estamos com esse programa no ar há mais de 10 anos, Edivaldo, e durante os 10 anos, os Ângelo e Carioca estão comigo há mais tempo aqui, vão se lembrar bem disso. Durante esses 10 anos, a gente fala, eu vou dizer de outurnamente, porque não são todos os dias, mas a gente fala aqui sempre disso. Já houve eventos aqui que a gente, às vezes, criticou as pessoas por não cuidarem dos quintais, já houve eventos aqui que a gente criticou o poder público por não fazer campanha, por não continuar aquele trabalho contínuo de fiscalização nos quintais, sabe? E essa situação não muda. 10 anos é a mesma coisa. A situação está do mesmo jeito. Toda vez que a gente tem um aumento de chuvas, depois vem o sol e o calor, a gente tem um aumento do número de casos de dengue. É impressionante como se a gente não consegue, essa palavra, a gente não consegue mitigar, derrubar, acabar com essa situação. Não consegue, nem o poder público e nem as pessoas. Alguma coisa está errada nesse trajeto. Talvez seja o silêncio, exatamente no período que parece que está tudo bem, está tudo sob controle. Porque o silêncio, é esse o silêncio. E isso que incomoda, porque os agentes públicos, eles só aparecem, os políticos só aparecem no período que está aos picos, aí que apresentam projetos, não sei o que, todo mundo está aí no final de semana, vão fazer um mutirão. Mutirão de 10 dias, mutirão no final de semana X. Arrastão, né? Arrastão, porque o índice está muito alto, tem gente morrendo. Mas só funciona ali, esse é o problema. Isso é saúde pública, né? Efetivamente é saúde pública. E então o tempo todo, mesmo nos períodos que nós temos um clima mais frio, né? Eu li há poucos dias que aqui no Paraná já estão fazendo a segunda incubadora daqueles mosquitos, né? Tem uma segunda incubadora sendo construída no Paraná para soltar aqueles mosquitos que vão acabando com esse problema aí. De fato, não sei se resolve, porque a gente ouve falar, ouve falar, ouve falar de tantas coisas, armadilha isso, armadilha aquilo. No final das contas, nos picos lá do período epidemiológico, a gente vê a mesma situação. Pessoas sendo internadas, diagnósticos, assim, uma situação. Você tem algo? Não, eu só tenho medo, porque é essa questão climática. Eu acho que só vai piorar a situação, né? Estamos enfrentando um calor, uma mudança violenta de temperatura de uma hora para outra. E eu acho que esse ano vai ser, talvez, o pior de todos. E, ô Paulo, a gente escuta falar de Deus, mas na campanha, né? Que teve assim, a gente não escutou muito se falar sobre um planejamento, sobre se alguém tem alguma solução. E a comunicação, né? Que a gente sempre fala, é a dengue e as multas com campanhas de trânsito. A gente sabe que a prefeitura tem uma verba ali para fazer a divulgação das campanhas. E são sempre duas coisas recorrentes que a gente sempre fala, né? A campanha de educação no trânsito, a campanha para melhorar o trânsito, e a campanha da dengue, que a gente também não vê. Ó, e na última campanha, aquela imagem que ilustra a campanha da dengue, eu sempre fui muito crítico àquela imagem. Aquela imagem é um mosquitão fortão, armado até os dentes, que ninguém vai ganhar daquele bicho. Aquela imagem diz muito sobre a guerra contra a dengue. E eu já fui crítico daquela campanha publicitária desde o dia que nasceu. Eu falei, como que você faz uma campanha de um bicho que já é maior que todo mundo? Sabe? Então você já sai derrotado. Então, assim, eu acho que tem que ser pensado diferente. Como você vai instruir? Você vê um bicho daquele tamanho e você fala, eu vou é correr dele, eu não vou tentar combatê-lo. Sabe? Uma série de coisas. As mensagens que você passa durante essas campanhas publicitárias. Isso tem que ser pensado de uma maneira, gente, de uma maneira que você encoraje as pessoas e não as amedronte. Pamela. Então, e nós, claro, temos que cobrar o poder público, as pessoas, né? A prefeitura, o estado, mas também o governo federal. Lembrando que nessa última temporada que nós tivemos, foi a maior crise de dengue da história, né? Do Brasil. A Nízia tem feito um trabalho muito infeliz, né? Na gerência aí do combate à dengue, infelizmente. As vacinas foi aquela situação, né? A vacina da dengue, teve aquela série de críticas, aquela distribuição questionável. Então, realmente está faltando muito investimento nessa parte no combate à dengue. Tem o pessoal reclama do fumacê, ah, não tem mais fumacê. Enfim, as campanhas, como você falou, Paulo, precisam ser revistas. Sair um pouco daquela coisa que a pessoa já nem presta mais atenção, porque fica batida, né? Parece que as pessoas já acostumaram e não notam mais. Tem que estar sempre se atualizando, porque, infelizmente, a gente tem um clima tropical e ele é propício, né? Para esse tipo de situação. Então, cada um precisa fazer a sua parte, mas a gente precisa cobrar a todos, não só um ou outro. Para escapar dessa, é uma somatória de esforço, gente. É, assim, cuidado com os quintais, o poder público com campanha, campanha de fato, efetiva, educação nas escolas, principalmente nas escolas municipais. Por quê? Porque lá as crianças chegam em casa, e eu sei disso, o cinto de segurança na minha casa, ele foi usado como se deve depois que o meu filho chegou da escola com essa história. Então, se eu não colocava o cinto no carro, ele cobrava. Todo mundo de cinto. Então, assim, essas coisas precisam ser incutidas de fato, sabe? Coisa de saúde pública, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar. É uma somatória de esforço para a gente conseguir escapar disso tudo. Tem aí o boletim, o Edvaldo vai trazer outros números sobre isso, da vacinação? Na verdade, eu recebi uma série de números aqui, e a gente vai ter que voltar a essa questão, porque há uma previsão já do Ministério da Saúde, já existe uma mobilização, que pode, pode retornar alguns subtipos da dengue, até mais contaminantes e preocupantes do que estão circulando aí, e há riscos de a gente ter um caso de epidemia novamente. Então, é sério, e eu vou trazer o número de mortes, e é um número muito expressivo, quase 2 mil em investigação aí, então, assim, a gente tem um quadro que é preocupante, e muito preocupante mesmo, mano. E para a gente não voltar aqui e ficar falando depois, lá em janeiro, pô, cadê? Aí os vereadores assumem e vão começar a fazer projetos, culpar o cidadão, né? Que tem sua responsabilidade, mas o gestor público também, igualmente, é muito responsável.